Quando você cresce, você tende a acreditar que o mundo é o que é. Que sua vida é apenas viver dentro desse mundo e tentar não esmurrar muito as paredes. Mas essa é uma vida muito limitada. A vida pode ser muito mais. Assim que você descobre um simples fato. E esse fato é que tudo ao seu redor. Que você chama de vida. Foi inventado por pessoas que não são mais inteligentes que você. E que você pode mudar e influenciar tudo. Pode construir suas próprias coisas que os outros poderão usar. É só esquecer essa ideia equivocada de que a vida está aí. Que você só vai passar por ela em vez de agarrá-la, modificá-la, incrementá-la. Deixar sua marca nela. Quando aprender isso... Você nunca mais será o mesmo. Acha que a vitória é possível sem perigo. É claro que é um risco. Todos temos que ser lembrados de quem realmente somos. E que não vamos desistir. Nem nos render. Sem sacrifício. Não pode haver vitória. Sous-titrage Société Radio-Canada A CIDADE NO BRASIL